Bom, torcedor vascaíno, o trio dos crias está definitivamente formado. Alex Teixeira foi anunciado nesta tarde de segunda-feira como o mais novo reforço do Vasco da Gama. Então agora, Souza, Teixeira e Coutinho estão de fato juntos dentro do CT Moacir Barbosa, treinando novamente com a camisa do Vasco da Gama. O que ocorreu lá, há 14 anos atrás, volta a acontecer em 2024. E é claro, a gente aqui, como não poderia ser diferente, iremos falar sobre esse retorno de Alex Teixeira, o anúncio oficial do Cria como o mais novo reforço do Vasco para a temporada de 2024. Teixeira voltou seis meses após ter o seu retorno ao Vasco da Gama em 2023 e é claro, fica a dúvida. Será que agora ele vai render? A gente vai falar sobre isso, falar também como foi essa tarde de segunda-feira no CT Moacir Barbosa, mais um dia de treino, mais um dia de preparação para a partida que estará acontecendo depois de amanhã, nesta quarta-feira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Goianiense. Então, uma boa noite gigante, muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades, muitas informações que, é claro, você não poderá perder. Porém, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, te aviso aqui rapidamente. Estamos aqui todos os dias, três vezes por dia. Temos o Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, saindo sempre pela parte da noite. Então, se inscreva aí. Faltam quatro pessoas nesse momento para chegarmos aos 135 mil inscritos. Inclusive, quero agradecer aqui a Mayla Mendes, que colocou aí no nosso Fala Gigante, o último comentário que a gente viu falando que se inscreveu no canal. Então, o nosso agradecimento aqui pela ajuda, pela inscrição. E vamos em busca aí desses 135 mil. Contamos muito com você, contamos também com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar para ajudar o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show de bola, Vascão! Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Quero começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante com vocês, falando sobre o último acontecimento desta segunda-feira, que foi o anúncio do Cria. Alex Teixeira foi anunciado nesta tarde segunda como o terceiro reforço do Vasco para a temporada de 2024, para o segundo semestre desse ano. O jogador foi anunciado hoje, o Vasco, através de suas redes sociais, oficializou a chegada do atleta. O retorno, inclusive, de Alex Teixeira após uma passagem entre os anos de 2022 e 2023. Nesta segunda passagem que teve, Alex Teixeira atuou em 52 partidas e marcou 7 gols. Inclusive, ele, no ano passado, em 2023, ele teve 4 gols marcados e 6 assistências. Foram exatamente 10 participações em gols. O que fez o Alex Teixeira fechar o 2023 dele com a camisa do Vasco da Gama, sendo o terceiro jogador com o maior número de participações em gols. Ficando atrás apenas do Pablo Verrete e do Gabriel Peck. Então, o Alex Teixeira não renovou o seu contrato no ano passado, de fato, mas fechou o ano, sendo o terceiro jogador que mais ajudou o Vasco da Gama a marcar gols. Mais ajudou o Vasco da Gama a pontuar, praticamente. Então, assim, temos muitas críticas a fazer ao Alex Teixeira pelo ano de 2023? Com toda certeza. Talvez o Alex Teixeira poderia ter entregado muito mais pela bola que ele tem, pelo futebol. A gente sabe que já viu o Alex Teixeira jogar, mas mesmo entregando pouco. Tendo poucas oportunidades, ele foi o terceiro jogador com mais participações em gols. Foi um gol contra o Internacional do Brasileiro do ano passado. Foi uma assistência também contra o Internacional no mesmo Campeonato Brasileiro. Foi uma assistência contra o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Uma assistência contra o Palmeiras no Maracanã também pelo Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Alex Teixeira conseguiu ter certo destaque. Até gol, né? Sobre o rival numa vitória pelo placar de 3x2. O Alex Teixeira marcou no Carioca do ano passado. Sobre o Maurício Barbieri, uma peça muito utilizada. Um titular absoluto. Já sob o comando do Ramon Dias. Não sabemos o que aconteceu internamente. Uma peça aí que acabou ficando de fora. Em até algumas partidas e nem sequer utilizado foi. Se for o Teixeira que iniciou a temporada com o Maurício Barbieri, com toda certeza será uma peça muito utilizada. Se for o Teixeira do Ramon Dias, é difícil entender o que será feito. Mas ele está muito animado. Ele, inclusive, disse, né? Ainda não foi divulgado pela Vasco TV uma entrevista exclusiva pelo atleta. Mas o site do Vasco da Gama revelou que algumas palavras dadas, né? Pelo Alex Teixeira, ele disse assim, abre aspas. Muito importante estar aqui de volta. O Vasco é minha casa. Toda vez que tiver a oportunidade de voltar, voltarei com toda certeza. É o clube que me formou. Que me deu todo apoio. Estar voltando me deixa muito feliz. Então, Teixeira volta. Volta após uma passagem, é claro, de 95 partidas. Primeira passagem dele pelo Vasco da Gama ao sair das categorias de base. E agora é só a terceira passagem após o ano passado. 32 anos. Tá animado com o Teixeira, torcedor? Você acha, sinceramente, que vai dar certo? Deixa aí a sua opinião aí nos comentários. Ele que vestirá a camisa de número 90. Hoje, inclusive, já participou das atividades no CT Amorcer Barbosa. A gente tem informações aí que o Teixeira é um jogador que vem muito bem fisicamente. Inclusive, dentre Coutinho Souza e Alex Teixeira, ele é o melhor jogador com relação à forma física. Um atleta que está muito empenhado nesse retorno ao Vasco da Gama. E que ele mesmo, através das suas redes sociais, ao falar sobre esse retorno ao Cruz Maltino, ele diz que merecia esse retorno. Através das suas redes, o Alex Teixeira diz exatamente as seguintes palavras. Não tenho dúvidas que o Alex Teixeira vai ajudar muito. E olhando para o nosso elenco, a gente vê um Vasco que tem como opções nas pontas David, Rossi e Adson. Sendo que o Adson é um ponto à direita, o David é um ponto à esquerda e o Rossi também é um ponto à direita. O Emerson Rodrigues vai chegar, é um atleta que faz as duas pontas, mas gosta mais de fazer até a ponta à direita também do que a própria ponta à esquerda. Então a gente vai ter, para a ponta à direita, Emerson Rodrigues e Adson, porque o Rossi vai sair. E para a ponta à esquerda, David e Alex Teixeira. David e Alex Teixeira, inclusive, ao meu ver, são dois jogadores até semelhantes com relação à força física. Os jogadores rápidos, de embate físico, de corpo a corpo. Acho que o David é mais um finalizador do que o próprio Teixeira. O Teixeira é mais um jogador de criação, né? É um atleta, é um ponta, que gosta de criar. Semelhante até ao próprio Adson. O Adson, ele é ponta, mas ele não é uma ponta que usa o fundo. É um ponta que gosta de cair para o meio do campo, armar jogadas. Uma característica muito semelhante ao do Alex Teixeira. Creio que vai poder ajudar muito o grupo. E nessa nova passagem, a gente torce para que dê tudo certo. Então, Teixeira, Souza e Coutinho. Os três voltarão a atuar juntos pelo Vasco da Gama. E na entrevista coletiva, inclusive, do Coutinho, Lá na quinta-feira passada, ou aliás, na sexta-feira passada, né? O Pedrinho falou sobre esse retorno dos crias. Ele interrompeu aí uma fala do Felipe Coutinho, pegou o microfone para si e revelou o motivo do retorno dos três. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Pedrinho sobre o retorno de Teixeira e do Souza. A parte do Souza e do Alex, eu respondo ao invés do Couto, tá? Que agora? Não, ele nunca fez exigência. Foi um pedido, uma sugestão. E houve uma avaliação técnica, além de uma avaliação da estrutura do que estava sendo feito e do que o Coutinho estava fazendo para vir para o Vasco. Todo o esforço que o Coutinho fez para vir para o Vasco merecia uma atenção através de uma indicação do Souza e do Alex. E a indicação, ela vale a pena porque nós procuramos um jogador na posição, principalmente de segundo homem de meio de campo. E o Souza é um cara declarado, apaixonado pelo Vasco, com capacidade técnica para dar uma resposta. E o Alex também, muito capacitado, teve uma passagem anterior que eu contribuo, que o contexto também não favoreceu e ele merecia uma oportunidade de voltar a São Januário. Olhando isso tudo e a questão financeira, não ia lesar o clube de forma nenhuma, principalmente a questão do Souza e do Alex. Então, assim, o contexto geral favoreceu para que a gente olhasse com carinho uma indicação e não uma exigência. Não é nem característica do Couto isso, vocês podem observar aqui a humildade, a gentileza que ele tem para falar com vocês. Então, que fique claro isso. E a resposta técnica dos dois, eu acho que vai acontecer também, junto com a do Couto. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, essas foram as palavras de Pedrinho. E volto a repetir, você acha que Souza e Teixeira, já que os dois foram os últimos aí a serem anunciados, serão bons reforços para o Vasco da Gama? Deixe aí a sua opinião nos comentários. E para prosseguir aqui com o vídeo, vamos falar sobre o que rolou nesta segunda-feira, porém dentro do CT Moacir Barbosa. Mais um dia de treino. Um dia que contou com a presença de Teixeira, de Souza, de Coutinho, da Emerson Rodrigues, que a expectativa que deva anunciar o Vasco da Gama, o atleta, inclusive, amanhã, terça-feira. E, é claro, também da presença de Paier. Hoje, Paier e Coutinho são os principais alvos da torcida do Vasco da Gama. Inclusive, o próprio Vasco, sabendo muito bem disso, colocou aí nas suas redes sociais uma imagem de Coutinho e Paier abraçados. Os dois juntos no CT Moacir Barbosa e passe, é claro, na cabeça do torcedor vascaíno o seguinte pensamento. O que será desses dois dentro de campo? Dois jogadores extra-série. Dois jogadores cracaços de bola. Se esses dois tiverem, meu amigo torcedor, num nível físico bom, eles sobram no futebol brasileiro. Se Coutinho e Paier estiverem bem fisicamente, entrosados, juntos, sabendo o que querem para o Vasco da Gama, o Vasco terá dois dos melhores jogadores do futebol brasileiro à sua disposição. Pode parecer louco, mas o Vasco hoje tem, com relação a potencial, não estou falando com relação a momento, mas potencial de entrega, os dois melhores jogadores do futebol brasileiro. Coutinho e Paier, se estiverem bem fisicamente, eles entregam muito mais do que o Veiga, muito mais do que o Arrascaeta, muito mais do que o Delacruz, muito mais do que qualquer outro jogador que você possa pensar aí nesse momento. Coutinho e Paier são extra-série. Coutinho e Paier são cracos. Coutinho e Paier são protagonistas. Coutinho e Paier são jogadores que em uma bola mudam o jogo. E volto a repetir, em potencial, não há ninguém melhor do que esses dois jogadores, né, no futebol brasileiro. Hoje a gente pode citar o Delacruz, o Arrascaeta, o Veiga como jogadores melhores que eles. Sim, no momento pode ser. Matheus Pereira, do Cruzeiro, por exemplo, ok, no momento pode ser. Mas com esses dois bem, não há, não há jogadores melhores do que ambos. Então os dois estão tentando se entrosar, estão muito focados. O Paier nitidamente está numa forma física muito melhor. A expectativa é que, inclusive, para esse jogo de quarta-feira o Paier já possa estar novamente à disposição do técnico Rafael Paiva. Já o Coutinho é uma dúvida. Torcedor, de acordo com informações do GE nesta tarde de hoje, deve ter que esperar mais um pouquinho para ver Coutinho em campo. Hoje, segunda-feira, o Coutinho completou exatamente cinco treinos com a camisa do Vasco. Treinou hoje, segunda, domingo, sábado, sexta e quinta. Foram cinco dias de treino. Sendo que apenas ontem, no domingo e hoje, na segunda-feira, foi o Coutinho treinando junto com o grupo. Antes, treinava apenas separado. Um jogador aí que havia uma grande expectativa para que viesse a estrear contra o Atlético Goianiense nessa próxima quarta-feira, às sete horas da noite. Mas pelo fato de ele não jogar há quase dois meses, a gente chegou até a comentar com vocês, né, no Fala Gigante. A última partida do Coutinho foi no dia 18 de maio com a camisa do Aldo Rai pela Copa do Emir nas semifinais da Copa do Emir, inclusive, com a camisa do Clube do Catar. Ainda há uma dúvida se ele está no ritmo de jogo ideal, na rotação ideal para entrar em campo contra a equipe do Atlético Goianiense. O Vasco enfrentará o Atlético agora, nessa próxima quarta. Depois, no final de semana, enfrentará a equipe do Atlético Mineiro. Teria um jogo no meio da semana que vem contra o Cuiabá. Esse jogo foi adiado. E o Vasco depois enfrentará o Grêmio fora do Rio de Janeiro. Então, o Vasco terá três jogos fora do Rio. A expectativa é que o Coutinho talvez possa estar à disposição apenas para a partida contra o Atlético Mineiro no próximo final de semana. Para esse jogo de quarta, a chance é muito pequena para que o Coutinho viaje. O meia será avaliado amanhã. Tem, inclusive, o último dia de treino do Vasco antes de enfrentar o Atlético Goianiense. E vai entender se terá ou não condições de estar à disposição para enfrentar o clube goiano. Então, o Coutinho é um jogador aí. É claro que o Vasco aí não quer o conto antes de ver dentro das quatro linhas, mas há uma dúvida. Tanto com relação a ele, quanto com relação a Souza, Teixeira, a Emerson Rodrigues. O Vasco aí está aguardando entender o melhor momento para deixar esses atletas à disposição do técnico Rafael Paiva. Show de bola, Vasco. Inclusive, só para fechar aqui, este Boa Noite Gigante, sobre Felipe Coutinho, muito se falou de uma cláusula contratual do contrato que impedia o Flamengo de comprar o Felipe Coutinho por um valor inferior aos 100 milhões de reais. Caso o Flamengo queira o Felipe Coutinho, o Flamengo terá que pagar 100 milhões de reais pela compra do jogador. E a informação que hoje o jornalista Gilmar Ferreira do Jornal Extra trouxe é que o Vasco não fez nenhum contrato que sequer mencione o Flamengo na operação de empréstimo de Felipe Coutinho. Informações é que os direitos econômicos do Coutinho seguem em poder dos ingleses e existe uma cláusula de proteção caso algum clube queira a contratação do Coutinho junto ao Aston Villa por empréstimo. No caso, foi fixado esse valor de mais de 120 milhões de euros para o Flamengo e para qualquer outro clube que queira o Coutinho. o Vasco não mencionou o Flamengo de uma forma direta no contrato mas mencionou o Flamengo e alguns outros clubes do Brasil. Resumindo, se qualquer outro clube do mundo quiser tirar o Coutinho no meio do ano que vem do Vasco da Gama ou tirar o Coutinho do Aston Villa que seja, terá que pagar o valor acima dos 20 milhões das 20 milhões de libras que foi o valor que o próprio Aston Villa adquiriu o Coutinho no final do contrato. Essa cláusula colocada no contrato do Coutinho que é muito legal é uma cláusula de proteção ao Vasco ao Vasco por qualquer assédio que aconteça. O Vasco tem a prioridade do Felipe Coutinho no meio do ano que vem. Qualquer desejo de contratação esse desejo será passado ao Vasco da Gama pela prioridade que o Vasco da Gama tem pela compra dos direitos econômicos do Coutinho no meio da próxima temporada. Então, informações importantes o Vasco se protegendo de Flamengo de Palmeiras de Botafogo e de qualquer outro clube que lá no meio do ano que vem olhe para o Coutinho e tenha o desejo de contratá-lo. Show, Vasco? Então a gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante um vídeo um pouquinho mais curto. Tem muita gente aí pedindo Lucas, faz vídeo mais curto a gente não tá querendo ver vídeo tão longo então a gente tá fazendo aí a vontade de vocês. Vídeo um pouquinho mais curto Boa Noite Gigante com menos de 20 minutos vocês normalmente não viam isso e agora estão começando a ver. Gostou desse vídeo mais curto? Deixe a sua opinião nos comentários a gente sempre tentando entregar o melhor conteúdo pra todos vocês. E ficamos por aqui. Se gostou do vídeo se inscrevam, compartilhem ajudem aí o nosso crescimento e como sempre falamos aqui saudações vascaínas. Vídeo, Obrigado.